Para a gente poder conversar. Deixa eu ver minha bateria aqui, como é que tá. Porque o meu celular do nada, ele... A bateria tá. Oi! Olá! Primeira vez estivendo pessoalmente. Te vejo bastante a foto, mas primeira vez estivendo pessoalmente. Um prazer, cara. Tudo bom? Tudo bom. Pode se apresentar, falar seu nome. Então tá, gente. Boa tarde. Meu nome é Flávia e eu sou da Arco-Íris de Papel. Certo. Flávia, o que fez você entrar para a papelaria personalizada? Então, foi depois do nascimento da minha segunda filha. Na verdade, eu já tinha alguma coisa assim na cabeça, só que eu achava que nunca eu ia conseguir fazer nada. Não tinha assim... Achava que eu não tinha capacidade, sabe? Aí, depois que a minha filha nasceu, a minha segunda filha, no aniversário dela de um ano, eu resolvi fazer algumas coisinhas personalizadas, mas eu encomendei. Eu encomendei. E, particularmente, eu... Quando eu recebi a encomenda, eu falei assim, mas, gente, eu posso fazer isso também, sabe? Eu não sei o que eu posso fazer. E aí, eu resolvi entrar no ramo assim. Aí, foi assim, eu falei assim, ó... Vamos lá. E aí, eu resolvi mergulhar de cabeça. Foi isso. Isso. Eu lembro que você falou para mim, que você assistiu uma live, aí você falou para mim assim, nossa, você falou para não trabalhar com o arquivo pronto e não vender o real. Então, eu fiz tudo errado. Eu comecei assim, muito cru. Eu falei assim, ah, vamos, vamos. Só que é aquela coisa, né? Aquele vamos, aí você começa a pesquisar um monte de informação e aí você começa, ah, mas eu não sei o que fazer e aí começa o arquivo pronto e você acha que... Porque, olha só, gente, esse negócio de grupo de Facebook é complicado. Pelo menos aqui na minha região, é muito complicado. Eu sou do Rio. Então, assim, é difícil, porque eu comecei a ver as caixinhas assim, um real, e o pessoal querendo um real, um real, eu falo, gente, eu não vou conseguir vender acima de um real, porque ninguém vai pagar. Porque se está todo mundo oferecendo um real e todo mundo pedindo um real, se eu vender a dois reais, ninguém vai... O pessoal vai falar assim, ah, você é da careira, ah, você é da careira, sabe? Aí eu falei, não dá, eu só posso vender um real. E aí, eu caí aquele velho conto, né? Que eu... É, da facilidade de pegar arquivo pronto e vender um real, porque estava tudo pronto, era só entre mim contar e estava bom um real. E aí, quando você se deu conta, você não podia continuar mais num real e não saber fazer personalizar, não saber personalizar. Então, foi quando eu tinha comprado, tinha separado um dinheiro, tinha comprado um estoque, assim, de material, né? Foi quando o estoque acabou e eu não tinha dinheiro para repou o estoque, porque não veio, não foi lucro. Não tem lucro? Não, eu troquei... Só girou o dinheiro. É, eu troquei figurinha, então eu falei assim, gente, não é possível? Eu falei, cara, não é possível. É, eu fiz... Fiquei noite acordada fazendo caixinhas, fazendo várias coisas, montando, entregando e eu não tive retorno. Eu não vi lucro, eu não vi nada na minha mão. Eu falei, Falei, gente, como assim? Tá errado? Tá errado? Tô fazendo alguma coisa errada? Não tem como. E aí, eu comecei a te acompanhar legal, assim, aí te adicionei aqui no Instagram e eu falei, não, eu tô fazendo totalmente errado, eu tenho que fazer certo. Aí foi quando você começou a pensar em fazer suas próprias artes e aumentou o valor. É, aí eu aprendi a precificar, porque eu não sabia precificar. Eu achava que um real era aquilo ali e pronto. Não sabia. Você aprendeu a precificar no curso? No curso, no curso. Eu aprendi a investir no Pixelab no curso, porque eu fiz o curso de Pixelab. Eu queria fazer do estúdio, mas teve problema no computador, tanto que agora, conforme eu falei lá no grupo, gente, eu participo do grupo 10 alunas. Eu tô juntando dinheiro pra comprar o meu computador, né? Comprar um bom computador que atenda a demanda pra poder eu entrar no curso do estúdio. Mas o do Pixelab é excelente, gente! É muito bom! Te ajuda muito! E aí você entrou no curso e eu lembro que você foi assistir mesmo, né? Você assistiu as aulas, você mergulhou de cabeça, porque eu lembro que você queria muito aprender. Você falou, não. E você foi bom que você foi aberta. Você não foi aquela pessoa de, não, eu vou continuar vendendo ao real porque tá tudo certo. Você, não, agora eu vou ajustar tudo. Eu parei de vender, eu parei de anunciar, parei de vender. Eu falei assim, não, eu vou me dedicar, vou assistir, vou esperar um tempo, vou pegar um dinheiro de novo pra comprar o material de novo e aí eu vou zerar tudo como se tivesse realmente agora do início. E aí eu começar do zero. E aí quando eu fiz isso, né? As cores... E também o posicionamento. Eu aprendi o posicionamento com o cliente. E aí quando eu comecei a mostrar pro cliente que as minhas caixinhas, os meus personalizados, tem o diferencial, são feitos realmente pra eles, com todo carinho, especial, tudo. É diferente de pegar um arquivo ali, que ali ele vai ter, na outra ele também vai ter, no outro ele também vai ter, mas não, comigo não. Comigo eu vou montar os detalhes que ele me pedir, das cores que ele me pedir, com o nome, com tudo direitinho. Então quando eu comecei a mostrar isso, então realmente ter um posicionamento de... Com ele, né? Mostrar o valor, eles começaram a aceitar o meu valor. E não questionar, não perguntar. Ah, mas tá tão caro, né? Não, não tinha. Eu não tive, desde então não tive cliente questionando pra mim, falando de valor. Desde que eu comecei a isso, eu não tive. Então, eu fico muito feliz por isso, porque o preço que eu... eu coloco pra mim de um valor, do meu valor, ele concorda, ele fala, não, tá certo, é isso aí, vale isso, eu vou pagar. Mas foi, foi, eu fiz uma live, eu acho que foi semana passada sobre isso, sobre o, que não é porque tá todo mundo vendendo a um real que você precisa, não é todo cliente que quer o de um real, não é, por mais que pareça ser mais fácil vender algo de um real, não é, porque tem cliente que busca qualidade, tem cliente que busca personalização, tem cliente que busca algo pra ele, e é isso que você consegue passar pra ele, que ele vai, vai ter uma coisa única, que aquilo lá vai ser só pra ele, que você tá fazendo do jeito que ele quer. E você começou a aplicar o orçamento humanizado dos seus clientes? Sim, sim, eu assim, eu atendo todos os clientes de forma, eu não padronizo, né, eu tenho padronização assim, personalizada, isso, eu sempre me apresento, eu me apresento como uma empresa, oi, tudo bem, meu nome é Flávia, eu sou da Arco-íris de papel, que posso ajudar, aí quando eles perguntam, aí a partir dali, eles falam, ah, eu queria caixinhas, ah, quais os tipos de caixinhas, sejam algo em mente, a sua, o seu evento, eu sempre falo o seu evento, o seu evento, ele é íntimo, ele já é um pouquinho, é, maior, vai ser em salão de festa, vai ser na sua casa, me conta um pouquinho como é que vai ser, ah, aniversário da minha filha de um ano, ah, que legal, porque eu também tenho uma bebezinha, né, essa fase é um amor, aí, começa a conversar um pouco com ele, assim, sai às vezes um pouquinho ali do tema, vou ali um pouquinho, né, pra gente conversar às vezes, pessoal, é, ali vai um pouquinho, ele toca um pouquinho ali no pessoal, aí ele vai falar o tema, do tema eu já começo a mostrar algumas coisinhas, olha, esse tema aqui é muito legal, dá pra brincar assim, dá pra fazer dessa forma, é, você gosta de cores vivas, mas quem de cola, como é que é, aí, vou, eu tento colher bastante informações, e a partir dali, é o melhor, e a partir dali, eu falo, e eu sempre falo assim, cliente, é, eu vou te mandar os valores unitários, porém, você escolhe as caixinhas, que você gostaria, a partir dali, eu vou montar um, um kit, personalizado, para a sua festa, para o seu evento, aí, eles me falam, é, com as caixinhas, eles mais gostam, eu passo os valores, é, unitários, que, aqui o pessoal gosta muito de saber o valor de cada peça, né, eu passo, mas, mesmo assim, já tem o kit pré, pré-formado, aí, eu já passo, ó, eu tenho esse kit aqui, que ele atende muito bem a sua festa, porque, essa festa é mais íntima, olha, esse kit aqui é ótimo, na sua mesa vai ficar bem decorada, é, não vai ficar vazia, eu vou passando, e vou falando, e, e aí, eu acabo fechando a venda, e o destopo de bolo também, gente. Mas, por quê? Porque você consegue, primeiro, você faz todas as perguntas, para você entender o que ele quer, para você não ficar, ah, eu ofereço um luxo, ou ofereço um semi-luxo, ou ofereço mais simples, ou mais básico, ou sem aplic 3D, quando você pergunta, você consegue entender o que ele quer? É, eu não tinha essa noção, eu fui aprender isso no curso, eu não tinha essa noção, eu achava que, assim, o cliente falava, ah, quero isso, ah, é isso aqui que eu tenho, acabou, quer, é isso aí. Eu achava que era... Eles entendem, eu até te cortei, você ia falar sobre os topos, o que você iria falar sobre os topos? Não, eu ia falar que eu também, tu faz um topo de bolo, e eu tô muito feliz por estar fazendo o topo de bolo, e muitas das vezes eu fecho o kit, e a mãe pede o topo de bolo junto, às vezes pede para mandar para a boleira, eu tenho um bom boleira aqui, tô trabalhando, que ela também, ela tá trabalhando com a parceria, eu faço os topos de bolo para ela, e a gente faz os topos de bolo com os valores normais, eu não faço o que eu falei também, parceria não quer dizer mais barato, isso aí, são valores normais, eu não acho o preço não, e aí ela acaba fazendo, ela também faz docinhos, essas coisas, e acaba encomendando comigo também as talas dos docinhos, e tudo, e fala para a mãe, mãe, a menina que faz aqui o topo de bolo comigo, ela também faz o kit festa, aí ela entra em contato comigo, e eu já fecho o combo, tem aqui o bolo, tem isso, tem aqui o bolo. Tá vendo? Onde a parceria começou, com a boleira, pegando o bolo, depois a boleira pegou o topo de docinho, e indicou você para a festa. Para a festa, é. Ah, eu tô muito feliz. Eu falo, é uma teia que a gente vai construindo, né? Por quê? A parceria com a boleira, ela é muito boa, não significa que você vai cobrar mais barato. É uma parceria, você tem o compromisso de entregar para ela, com qualidade, no dia, bonitinho, e ela tem o compromisso de passar esse topo para você, você vai trazer do tamanho que ela quer. Então é isso que eu sempre falo. Eu sempre falo, quando as vendas não estão sendo fechadas, não é por causa do valor. Na maioria das vezes, é porque a pessoa não fez o orçamento da forma certa. É aquele orçamento de 10 caixinhas a tantos reais. Cinco tubetes a tantos reais. Não pode. A pessoa entendeu que você só quer ganhar dinheiro, e aí, ó, aí já era. Aí teu orçamento vai para o belélel. Se a pessoa tiver muita fim, ela fecha. No salão de pé, ela não fecha. Então é isso que eu falo sempre. Tem que fazer o orçamento humanizado, tem que entender o que a pessoa quer. Tem que ir para a humanização mesmo, conversar mesmo. Entender o que ela quer. Foi muito bom você ter falado, porque muita gente acha, Cláudia, que, ah, eu comecei a vender um real, agora eu não consigo mais vender outro valor. E não é assim. Não é assim. Se você se posiciona da outra forma, do mesmo jeito que tem gente querendo só personalizar dar um real, tem gente que não quer um real. Tem gente que quer do jeito que ela quer. Exatamente. Entendeu? É o valor, né? Eu acho que você tem que saber o tchan da situação, é que você tem que aprender a agregar valor ao seu produto. E a mostrar ao cliente o valor que ele tem. Porque quando o cliente percebe o valor, ele vai querer, ele vai desejar aquilo ali. Entendeu? Ele vai falar, não, poxa, mas a Flávia vende a tantos reais. Pô, não, mas o trabalho dela é de qualidade, é diferenciado. Você tem que mostrar o diferencial. Eu demorei um pouco pra fazer isso, porque eu tinha aquele medo. Por exemplo, igual o Instagram, eu ainda tô assim, gatinhando no Instagram. É questão de divulgar. Eu divulgo muito nos status do WhatsApp. E aí eu adiciono o cliente. Você obtém bastante venda por lá? Sim. A grande maioria é ali. Muito pouco pelo Instagram, eu acho que tem boa venda. Eu falo. Tem que focar em todos. WhatsApp, Facebook e Instagram. Tem que rodear. Porque a gente não sabe onde o cliente está. É, exatamente. Eu, assim, eu ainda tô engatinhando muito no Instagram. Mas, assim, o WhatsApp, eu tenho um contato maior. Então, o que eu comecei a fazer? Adicionar aquele cliente, por mais que o cliente, às vezes, pedia só um orçamento e falasse assim, ah, eu vou ver. Ou, ah, eu vou... na próxima semana eu entro em contato. Ela falava, tudo bem, ok, eu estou aqui à disposição, que coisa, posso estar entrando em contato comigo novamente e tal. Me mostrar ela sempre solista. E aí eu pedia pra ele me adicionar. Ah, mas eu salvo o meu contato. Qualquer coisa, se precisar. Aí ela, tá bom. Muito boa essa estratégia. Aí eu salvava o dele. Porque ele vai ver os seus status. Isso aí. Aí, todos os dias, eu posto alguma coisa do meu trabalho. eu tiro várias fotos. Aí, eu vou lá e segunda-feira posto uma foto do ângulo tal. Aí espero que... Outra coisa, outra coisa que você aprendeu bastante é que você tá muito boa nas fotos. Ah, muito obrigada. Suas fotos ficam muito boas. Ficam muito boas. Muito caprichado. Dá pra ver o personalizado. Gente, aprendi também no curso, tá? Pra vocês saberem. Porque eu era muito bonzinha com foto, uma foto muito desfocada. Mas aí, agora, graças a Deus, assim, tudo é também, é você se capacitar, né? Não é só você ter a boa vontade. Você também precisa se capacitar. Buscar o conhecimento. Buscar o conhecimento, você se aprimorar. Isso mostra ao cliente que você tá sempre ali antenado, que você tá sempre buscando melhorar. Que você sempre faz uma novidade diferente pra ele. Que com você ali, ele vai sempre ter alguma coisa de especial. Entendeu? Então, o cliente quer se sentir único, né? Por isso que eu amo aquele nome personalizado. Ele quer algo que é pra ele. Personalizado. É algo que é pra ele. Exatamente. É algo que é pra ele. E outra coisa que eu reparei que você falou, que vai ajudar bastante gente aqui, eu bato sempre nesse ponto, mas às vezes pode ser que as pessoas pensem assim, ah, mas ela fala isso porque, né, por isso ou por aquilo. Eu sempre falo que quando a gente começa, a gente sai entrando e tudo quanto é grupo e a gente vê tudo quanto é tipo de oferta e sempre a gente quer ir pelo lado mais fácil. Então, sempre vai ter alguém te oferecendo kit de arquivo pronto, trabalho da sua casa, ganhe não sei quanto, faça isso, faça aquilo. Só que essas pessoas, elas não te mostram como você trabalhar. Ela te mostra às vezes como fazer, fazer uma caixinha, fazer, até minha filha consegue fazer. Entendeu? O negócio é você aprender a levar aquilo como seu trabalho, sua profissão, vender. Igual, você foi entrar nos grupos, aí você caiu na cilada de arquivo pronto, de um real, porque na sua cidade estava, por quê? Você não tinha um direcionamento te falando que, ó, a favelaria não é isso. Se você não fosse assim, você ia continuar nessa, porque pra você estava tudo bem, estava tudo certo, era isso. Era vender um real e pegar arquivo pronto. Só que a partir do momento que você viu que não, você olhou e falou, não, então não é do jeito que eu estou pensando, então eu aprendi errado. Só que tem muita gente que insiste, e não, se eu estou vendendo um real e estou vendendo, está tudo bem, está tudo certo, só que as pessoas esquecem que não tem lucro. E se não tem lucro, não tem dinheiro no seu caixa, não tem dinheiro na sua empresa, não tem nada. Então tem gente que insiste nisso. Então é o que eu sempre falo, o problema não é usar arquivo pronto. Usar arquivo pronto não é o problema. O problema é você não saber personalizar se você não saber trabalhar. Porque quem sabe trabalhar fazendo e pegar um arquivo pronto, ótimo, está tudo bem. Se a pessoa te pedir estudou o sistema, você sabe fazer. O problema é quando o povo fica refém de outra pessoa, né? Refém de outra pessoa para fazer aquilo. Quando você sabe fazer, você vai dar, você faz. Pediu para você, você faz, você faz. Você não fica preso. Você vai procurar um molde, você vai buscar alguma coisa para você personalizar. e eu sempre estou batendo nessa tecla aqui. Que o importante, não tem problema trabalhar com arquivo pronto, mas você tem que saber trabalhar. Se você não souber trabalhar... Porque se você pega um tema, vamos botar um tema que você não conhece, que seja novo, que seja... Igual, um exemplo, esse encanto que agora tem, esse filme novo das crianças, né? Isso vai sair bastante. E aí, e aí, vão montar aqui, pede, a mãe fala, o festa da minha filha no ano que vem vai ser encanto. Aí você fala, hum... E ninguém lançou ainda. Ninguém lançou uma coletiva ainda com esse tema. O que a pessoa faz? E está louca atrás de uma pessoa para fazer. Aí você vai ficar em grupo, falando, gente, pelo amor de Deus, alguém tem arquivo do encanto? Pelo amor de Deus. E fica nessa... Não, se você sabe fazer, você fala assim, mãe, olha, a gente vai desenvolver o tema juntos. Eu nunca fiz esse tema, mas vamos desenvolver juntos. Vamos lá, vamos lá. E aí você começa a montar para a mãe. E a mãe vê que você pode... Uma liberdade, né? Exatamente. E a mãe pode ver que você não fez aquele tema ainda. Porém, que você vai fazer do jeito que é, né? Que ela está te pedindo. E você começa a pegar as informações e começa a fazer. E o fato de você perceber que você sabe fazer, que você consegue fazer, aquilo ali, é muito bom. Eu fico assim, eu fico muito feliz. É bom demais. É, quando eu vou... eu que fiz, meu Deus, eu que fiz. Eu fico assim, olhando as caixinhas, eu falo, não quero entregar não, tão bonito, gente, quero guardar pra mim. Ó, teve uma pessoa que falou aqui, deixa eu ler aqui, mas eu li o comentário dela bem rápido, mas ela falou assim, que acha que ela não consegue na tesoura. O que você fala pra essa pessoa? consegue, porque eu também achava que não, mas consegue sim, na tesoura e no estilete, consegue, tudo é prática, gente, tudo é prática. Vai uma vez, vai duas, vai três, na quarta vez você fala, eu não conseguia fazer isso, meu Deus, mentira, você sabe fazer. É tudo é prática, é tudo é só. Alguém passou lá ainda te perguntando, né, nossa, esse topo de bolo de sol você fez na tesoura? Fiz na tesoura. Fiz na tesoura. Fiz na tesoura. Na tesoura e no pixelado. E no pixelado. No pixelado, é, também perguntaram se foi no pixelado, exatamente, você foi, eu só faço no pixelado, se eu trabalho no pixelado. Então, pra mostrar pra vocês que é possível trabalhar, assim, pelo celular, cortar na tesoura e ainda por cima, arrumar o que tava errado. Porque a Flávia arrumou tudo, gente. Ela arrumou tudo, ela falou, não vou colocar um real, não vou ficar desse jeito, eu vou fazer a coisa certa e foi e fez. E deu super certo, depois eu vou postar nos stories pra vocês, a encomenda, a Flávia, semana passada, fez muita coisa. E ela postou lá no grupo, ó, a mãe tá fazendo lives, tem que gritar. Tá igual as minhas. Para te brigar. Tá os dois brigando, né? Já. Aqui em casa também é assim, então... Vai, gente. Eu fico muito feliz. Vai, gente. Pode falar. É que aqui tá... Gente, olha, eu agradeço muito. Eu vou falar uma coisa com toda a solidariedade pra vocês, porque eu já passei por isso também. Aquela insegurança, aquele medo. Não vou dizer que o medo foi embora pra sempre, que eu não tenho mais insegurança, que eu só... Não, não é assim, gente. Mas a gente vai percebendo que a gente é capaz daquilo ali, né? Que a gente consegue fazer. E que a cada dia a mais a gente pode ir melhorando. Ninguém tá sabendo tudo, gente. Então, é só você ter persistência e procurar sempre se aprimorar. Não cai no conto de... De que... Ah, toma aqui esse aqui, é só cortar e entregar pro cliente que ele vai ficar feliz. Não cai nesse conto, não, porque eu caí e... Não deu certo. Mas o que... Eu ia te falar? O que você falaria pra quem tá iniciando? Pra quem tá iniciando? Eu ia falar pra... Eu falo assim, gente. Tenha calma. Tenha calma. Persistência. Não fica com medo. Tudo. É... É tudo o que a gente coloca. Ah, mas eu não tenho venda ainda. Gente, calma. Calma. Vai se aprimorando. Enquanto você não tem venda, vai divulgando. Vai divulgando. Vai se aprimorando numa... Numa caixinha, talvez, que você tenha dificuldade em cortar. Porque aí você fala, Ah, eu não tenho venda. Aí você tem a sua primeira venda e aquela caixinha que você tem dificuldade. Aí você fala, Será que é agora? Então vai se aprimorando. Vai buscando conhecimento. Sempre buscando conhecimento. Aprendendo um pouquinho mais. Né? As pistas da Camila que são ótimas. Eu não tô conseguindo assistir todas, mas são ótimas. Ela tem muito conteúdo bom. Muito conteúdo bom. Ela entrega muito conteúdo bom. De graça, gente. Quem não tem condições de ver de comprar o curso, vai juntar o dinheiro porque o curso super vale a pena. Ela entrega muito mais do que promete. Muito mais. Entendeu? O curso, ela agrega um valor excelente. Assim, eu não sei dizer o quanto que mudou. Parece um divisor de águas. Do que foi a Flávia, né? A Arco de Papel, antes de fazer o curso e depois fazer o curso. Muda realmente. Muda. Pensamento, né, Flávia? A cabeça muda. O pensamento muda totalmente. E tá em grupo igual com o nosso lado dos alunos também. Ajuda muito. Porque tá todo mundo o tempo todo mostrando pra você que, ó, eu sou capaz e que ele é capaz. Você também é, cara. Você também é. Tá todo mundo aqui na chuva pra se molhar. Vamos lá. E uma posta de trabalho e outra posta. que é outra pergunta. Nossa, que lindo. Você fez a tesoura, filho? Não sei o que é do seu lado. O que foi? E isso ajuda também, né? A estipulança. A galera ajuda muito. As meninas lá, né? Não são meninas. Tem meninos, né? Mas é isso. A gente fala de menina, mas tem meninos. Eles são, assim... Um ajuda o outro. Lá ninguém derruba ninguém. Lá não. O contrário. Um bota... Um quanto tiver, o outro vai pra baixo, às vezes chateado. O outro vai lá, estende a mão. Não. Você consegue. Vamos, vamos. E é impulsionando, né? Ali a gente tem muito essa questão. Não é concorrência. Não é porque eu faço melhor que você. Não é. É um mostrando o outro. Um mostrando o outro que também é capaz. Então, vamos lá. E tem de todos os lugares. Tem muita gente de vários lugares. Eu fico impressionada. E é isso que é bom. Tem de vários lugares. E é isso que é bom. É porque todo mundo se ajuda. E o melhor é que quando um vê que o outro fez, o outro fala, nossa, eu sou capaz. Também sou capaz. E o melhor ainda é que quando a pessoa assume, é porque ela tá cheia de encomenda. Pode reparar. Todo mundo tá lá no grupo. A pessoa sumiu. Você pode ter certeza que ela tá lá fazendo as encomendas dela que nem doida. A Flávia fazia mais de... Fazia tempo que você não aparecia no grupo. Muito tempo, né? Muito tempo. Quando some é porque tá cheio de encomendas. E aí é uma sumida boa. Quando aparece, aparece cheio de trabalho lindo, né? E a gente fica muito ansioso pra compartilhar lá. A gente fala, caralho, tem que compartilhar muito. A gente fica ansioso. Eu crio alguma coisa nova. Eu fico doida pra ir lá. Fala aí. Deixa eu postar a foto antes do meu canal. Eu já tô tirando foto. Já tô postando lá. Pra mostrar. E é super legal. Flávia, muito obrigada. Sei que você tá aí. Ó, as crianças aí. Pô, queridas. Muito obrigada por você ter topado e entrado, Amado. Contar um pouquinho da sua experiência. Até porque eu acho que a sua história vai inspirar muitas pessoas que acham que precisam vender um real pra vender. Pessoas que não tem encomenda como fazer pra ter. Então, tenho certeza que tudo que você falou aqui vai ajudar muito as pessoas que estavam na live. Te agradeço de coração por você ter participado com a gente. Ah, Camila, também te agradeço muito. Agradeço por tudo. Eu coloquei lá no grupo. Eu falei, gente, eu sou extremamente grata à Camila. Por tudo. Tanto pelos conteúdos que ela passa gratuitamente. Quanto pelo próprio curso e também pelo suporte. Gente, tem um suporte muito bom. Se você chamar a Camila, ela vai te vender. Ela vai tirar a sua dúvida. Ela vai mostrar pra você o que você precisa fazer, assim, do caminho. Te encaminhar, te mostrar, te motivar. E as meninas também. Os meninos também. Então, é isso aí, gente. Eu achava que não era capaz e hoje em dia eu tô aí. Então, tá vendo muita coisa. Vou postar seu trabalho nos stories. Daqui a pouquinho. Assim que eu finalizar aqui, eu vou postar lá. E aí o pessoal vai saber que é da Flávia. Vou postar a foto lá e todo mundo vai saber que é o seu trabalho. Ah, vou ficar muito feliz. Obrigada, amiga. Pode me marcar, tá? Quando você postar nos stories, me marca. Eu sempre reposto. Ah, então ótimo. Eu sempre reposto. Pode me marcar em tudo que eu reposto. Adoro repostar porque cada vez que a gente posta, mostra pras pessoas que é possível cortar na tesoura, trabalhar no celular, ter encomenda. E é isso, sabe? Eu gosto de repostar. Eu reposto todo mundo. Então tá fechado aí. Tá combinada. Então pode me marcar. É que eu reposto. Um beijo, Flávia. Obrigada por ter participado, por ter confiado, entrado no curso. Enfim. Muito obrigada. De nada, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Um beijo. Vocês viram aí a história da Flávia. Gente, todos os dias, né? Todos os dias, assim. Eu queria conseguir marcar e falar pra vocês, avisar todo mundo, fazer essas lives à noite, porque eu tenho certeza que iria ajudar mais gente. Mas, infelizmente, muita gente não consegue participar à noite. Então, é sempre assim. Na hora que as alunas estão na live, eu chamo. A Flávia nem tá mais marcada de entrar aqui. Mas vocês podem ver que todos os dias eu trago histórias novas pra vocês. Por que eu trago histórias de pessoas reais, assim como vocês, pra mostrar pra vocês que é possível? Assim como a história da Ana Larince, que já veio aqui e falou que entrou no curso. Depois de ter feito outro curso que não tinha tido resultado, ela entrou pro curso, colocou tudo a parte de venda que eu ensino em prática e tá vendendo muito. Foi até o que a Luceia perguntou. Ah, a Luceia não. A Jérsica perguntou qual que era o Instagram dessa minha aluna, Calomene Personalizados. Assim como a Luceia, que veio aqui e falou que nem minha aluna era, que foi lá no canal do YouTube, assistiu os vídeos, comprou a coletiva de Natal e vendeu mais de 4.800 reais só no Natal. Assim como a Flávia, que acabou de falar pra vocês, que ela vendia caixinhas a 1 real, gente. A 1 real, ela vendia caixinhas a 1 real. Ela achou que tava fadada isso, não conseguia mais, até que ela acabou o material dela, ela viu que ela não poderia, ela se subiu de novo. Então, pra provar pra você que independente de qual etapa você está, seja você iniciante do zero, se você já tá trabalhando, mas aí não sabe personalizar direito, não tá tendo encomenda, você que tá querendo entrar nesse ramo. Então, pra mostrar pra você que existem várias histórias iguais ou até mesmo idênticas a sua, tá? Então, você não tá sozinho, você não tá sozinha. Nós estamos aqui, eu tô aqui todo dia trazendo conteúdos pra vocês, seja no Instagram, seja no YouTube, pra ajudar vocês, mostrar pra vocês que é possível. Independente de você entrar no curso ou não, eu quero te dizer que é possível. É possível trabalhar com a papelaria, é possível viver na papelaria personalizada, é possível você cortar na tesoura, depois você comprar uma máquina. E se você nem quiser nunca comprar uma máquina, é possível também você continuar trabalhando na papelaria sem ter máquina, tá? O que eu quero mostrar aqui pra vocês todo dia é que sim, é possível você trabalhar com o que você gosta, você trabalhar com o que você ama e você receber bem por isso também, porque também é amor, né? Não é só amor que paga as coisas, né? E que história de vida, viu? Obrigada por compartilhar, muito inspirador. Vocês viram? Eu adoro trazer essas histórias aqui. Qual o Insta da Flávia? Arco-íris, deixa eu voltar aqui, que eu não vou saber te falar certinho, mas é arco-íris, 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 deixa eu ver. Pera aí, gente, vou voltar aqui. Deixa eu voltar aqui pra eu falar pra vocês qual o Insta dela. Cadê, gente? Meu Deus. Olha lá, hein, Simão? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, foi lá pra cima. Não tô conseguindo ver, gente. Arco-íris, ó, arco-íris, on the line, de papel. Tá? É o da Flávia. Eu faço tudo no Tesouro e no Pixel Lab, parabéns, Flávia. Gente, essa live de hoje é vida, estou maravilhada. Em breve farei o curso, explicação excelente, adoro ver os vídeos e lives. Fui super recebida, todos têm um carinho enorme no grupo, né, Lucéia? Eu só tenho a agradecer a Deus e a Camila por nos dar força de vontade de criar mais e mais na papelaria. Verdade, obrigada, sou iniciante. Ai, que lindas as mensagens de vocês, perguntaram qual o Insta. Oi, amiga, boa tarde, tudo bom com você? E aí, como é que você tá, Aninha? Amanda, obrigada pela força, estou começando. E é ótimo ouvir isso, a Kelly falou. Acabei de comprar alguns materiais. Como divulgar se não tenho nada pronto? Precisa fazer alguma coisa pra divulgar, tá? Não tem como divulgar sem você ter os seus personalizados. Então, personaliza, corta, monta e depois você divulga, tá bom? Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Que a história da Flávia tenha inspirado vocês ainda. Ainda. Que a história da Flávia tenha inspirado vocês aí. E todos os dias eu quero tentar trazer histórias assim. As alunas, é uma coisa, né? É uma coisa muito boa. Porque quando elas entram, elas conversam no grupo, elas batem papo e tal. Daqui uns, tipo assim, um dia, um, dois, três dias, elas somem. E aí, eu gosto, porque é sinal de que elas estão com encomendas. Então, o grupo, ele é muito movimentado. Quando a pessoa entra, ela fica toda cheia de coisas e pergunta isso, pergunta aquilo. E depois, quando a pessoa vai, né? Quando a pessoa tá cheia de encomendas, aí ela desaparece. E ela reaparece com vários personalizados. Que foi o que aconteceu com a Flávia. Você poderia tirar só mais uma dúvida? Qual a sua opinião sobre fazer a venda com personalizados cheios? Eu acho legal, tá? Eu acho legal você vender cheios, desde que você saiba precificar e colocar o valor dos doces inclusos, tá bom? Eu acho bom, porque tem mãe que não quer ter que abrir o personalizado e encher. E eu acho legal. Se você souber comprar guloseimas, balas, produtos e tal, com valor legal. Pra você encher, é legal você entregar pronto. Como montar um portfólio? Se eu não estiver enganada, Tainá, tem uma live ensinando como montar o portfólio lá no canal do YouTube. Dá uma olhadinha lá que eu acho que tem essa live, tá? Eu amei. Boa tarde. Só consegui chegar agora da rua. Nós estamos finalizando, entendeu? Tá bom? Então, hoje era isso que eu tinha pra trazer pra vocês. Tenho certeza que ajudou vocês aí de alguma forma, inspirou vocês a vocês continuarem aí falando bastante sobre divulgação. Pois a Flávia entrou aí, contou a história dela. E quem sabe você não possa ser a próxima pessoa a contar a sua história de sucesso aí, que é o que eu mais quero aqui. Contar histórias de sucesso, independente de você ser minha aluna ou não. Se você aprendeu comigo e tá tendo sucesso aí, tá tendo sucesso na papelaria, é só você me chamar, a gente marca uma live e eu chamo você aqui e mostro pras meninas que é possível sim ter sucesso na papelaria personalizada, tá bom? Quem quiser saber qualquer coisa sobre os cursos de papelaria personalizada, tanto o de estúdio quanto o de Pixel Lab, pode me chamar no direct do Instagram, tá? Me chama aqui no direct, que eu explico tudo pra vocês sobre os dois cursos, tá bom? Tanto pra quem quer trabalhar pelo celular, quanto pra quem quer fazer pelo estúdio da Silhuete, que é pelo computador, tá bom? Ensino cortar os dois, eu ensino cortar na tesoura, tá? Os dois cursos têm todas as técnicas que a Flávia falou aqui pra vocês, que ela aprendeu sobre orçamento humanizado, sobre vendas, sobre divulgação, sobre portfólios, sobre criar kits, tudo que a Flávia falou aí pra vocês, que ajudou ela a conseguir ter vendas e sair de vender de um real pra vender pelo valor normal, todas essas técnicas têm dentro dos cursos completos de papelaria personalizada, tá bom? Um beijo pra vocês, quem com Deus vai deixar a live salva. Tô falando tanto que eu já tô até aqui no sítio. Vou deixar a live salva aqui pra vocês. E hoje, às sete e meia da noite, tem vídeo novo no canal. Lembrando, vai lá no Telegram e coloca a sua sugestão de vídeo, que eu tô sempre olhando lá o canal do Telegram, pra ver a sugestão de vídeos que vocês deixam lá pra mim. Inclusive, eu vou criar um destaque aqui no Instagram, colocando o link do Telegram, pra quem não sabe entrar lá no Telegram, vou colocar um link aqui pra vocês irem lá pro Telegram. Um beijo, fiquem com Deus.